Olá alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Estou muito feliz que vocês estão aí novamente, nós estamos juntos mais um ano com as nossas aulas de ciência, sejam muito bem-vindos. Se é a primeira vez que você está por aí, eu sou a professora Ana Carol. E eu sou a professora Santina, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Eu convidei a professora Santina para dar nossa aula, porque ela vai trazer muitas coisas legais para esse primeiro dia de aula com a aula de ciência. Isso mesmo. Eu acho que esse ano vai ser muito, muito especial, cheio de coisas boas. Um ano que a gente precisa se organizar com algumas coisas diferentes, né? Um jeito diferente, a gente vai continuar indo à escola de uma forma diferente, mas o importante é que vamos aprender tantas coisas legais aqui em ciências. Lembra do ano passado, né? Foi excelente. Então esse ano a gente também vai aprender novas e maravilhosas coisas. Vamos juntos lá. Isso aí. Como de costume, a gente precisa separar os materiais que vamos utilizar nas nossas aulas, né? Não mudou muita coisa, aliás, não mudou nada, né? Você vai precisar do seu caderno, então aquele caderno que você, inclusive, pode reaproveitar do ano passado. Se sobraram folhas no seu caderno do ano passado, reutilize, que é o componente de ciências, e continue utilizando o seu caderno. Lembra que conversamos sobre reutilizar, é importante, né? Então o seu caderno, mas prova que não tem o caderno, só folhas. Não tem problema, utilize as suas folhas. Só não esqueça de manter todas organizadas para quando você precisar poder consultar o material. A gente vai precisar de lápis de escrever, né? Para poder fazer as anotações. Tem um lápis de cor, prof, posso usar? Pode, né? Pode, com certeza. Deixa tudo esse padrinho aí que a gente também vai usar. Nós vamos precisar da boa e velha borracha, né? Para nos ajudar quando a gente precisa corrigir alguma coisa. Então você também deixa ela separada. E aí com o pontador, caso você precise apontar o seu lápis de cor ou o lápis de escrever. Todos esses materiais você precisa utilizar sempre. Então vai começar a aula, já deixa tudo pertinho de você, separadinho, para que a gente possa fazer a nossa aula bem tranquila e com tudo bem certinho, né? Isso mesmo. Como de costume também, você precisa encontrar um lugar bem confortável para ficar. Então quero que você fique sentado confortavelmente. Não deixe nada te distrair. E fique atento à aula para poder aprender todas as coisas legais que vão acontecer. E aí também a gente vai fazer a nossa anotação. Não mudou nada? Olha lá. A gente vai colocar a data. Então pede ajuda para um responsável te auxiliar para organizar esse primeiro momento. Nós estamos na primeira aula de ciências. Vai ser super legal. E o nosso componente de ciências. Eu vou te dar um tempinho para anotar tudo aí, se organizar e a gente já volta. Eu vou te dar um tempinho para a gente. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí Você gosta de ciências? Você sabe o que nós vamos aprender aqui nas aulas de ciências? Você é uma pessoa curiosa? Você gosta de fazer perguntas sobre as coisas? Como funcionam as coisas? E o nosso mundo? Você gosta de observar? Eu gosto, professora? Eu gosto de observar? Eu gosto de observar e eu gosto de também fazer perguntas, professora? Porque onde o pessoal vai? E quando está de noite? E as estrelas? E as estrelas? E as estrelas? Calma, Carola. E o professor André, a comida, depois que eu como, fica onde? O que que acontece com ela? Calma, Carola. Gente, essas perguntas todas, Carola, nós vamos responder aqui, nas aulas de ciências. É mesmo? Por isso que vocês não podem perder nenhuma aula de ciências, tá certo? Não, 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 não. Eu vou assistir todas, todas, professora. Professora, por que que o seu olho dessa cor e o meu é dessa? Calma, Carola, nós vamos responder isso aos poucos, tá bom? Mas sabe que você me fez lembrar de uma historinha? Sabia que essa é a Daisy, ela é a minha amiga. É, que bom. Chama ela pra assistir as aulas também, não é? Tá bom. E aí, gente, essa historinha, quem vai contar pra gente é a professora Alessandra. O nome da história é A Curiosidade Premiada da autora Fernanda Lopes de Almeida. Acho que essa aqui só é a professora, para ela fazer muitas perguntas. Parece você mesmo, né? Uma menina super curiosa. Vamos escutar, então, a história que a professora Alessandra vai contar? E vamos, vamos. Você já se perguntou como é que nasce um cientista? E você sabia que a curiosidade motiva a aprendizagem e estimula? Hum, pois agora eu vou te contar a história da Glorinha. Glorinha era uma menina muito curiosa. Ei, 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 onde você vai? Ó, o que que tem dentro dessa mala? Veta-se com sua vida, menina. A cozinheira já não podia trabalhar sossegada. O que tem dentro da panela? Porque você chora quando corta a cebola. Como é que se faz feijão? Ai, menina, vai amolar outro. As visitas também não escapavam das perguntas de Glorinha. Dona Serafina ficou furiosa com a pergunta da verruga. Não seja malcriada, menina. Ei, com quem você está falando? Vá brincar, menina. Os pais de Glorinha já não aguentavam mais. Por que você está de pijama azul? Não sei. Não sei por que estou de pijama azul. A professora ficava desesperada. Crianças, recolham seus cadernos. Por quê? A mãe dela estava exausta. Já sei. Vou pedir a opinião da Dona Domingas. Foi e contou tudo. Muito simples. Sua filha sofre de... Curiosidade acumulada. E isso é grave? Depende. Pode ficar bem grave se ninguém responder... As perguntas dela. É mesmo, Dona Domingas? É. A criança pode ir ficando entupida de perguntas sem respostas. A mãe foi para casa e contou tudo para o pai. Que horror! Coitadinha da minha filha. Há um remédio para isso. Qual? Começar a responder as perguntas dela. Começaram a responder sempre dizendo a verdade. Glorinha passou dias perguntando sem parar. Onde é que o sol estava quando era de noite? De onde foi que eu vim? O que é o arco-íris? O que é que faz o vento ventar? Dona Domingas explicou. É assim mesmo. Ela precisa gastar a curiosidade acumulada. Depois vai perguntar com mais calma. E foi verdade. Glorinha começou a fazer menos perguntas por dia. Mas as perguntas foram ficando mais difíceis. Porque a rosa primeiro é botão, depois é flor e depois murcha. Os pais correram para Dona Domingas. Não sabemos mais responder. Então, comecem a perguntar junto com ela. Mas, Dona Domingas, nós já somos grandes. E daí? Eu também sou grande. E pergunto até hoje. Glorinha perguntava. Onde acabam as estrelas? O pai respondia. Também não sei. Vamos perguntar a um astrônomo. E assim foram todos ao observatório. Até o irmão menor de Glorinha foi junto. E o astrônomo respondeu todas as perguntas deles. Até do irmãozinho menor. Que estava muito curioso para aprender. Eles perceberam que as pessoas que fazem coisas. Tem muito a ensinar. E podem nos responder a muitas perguntas. O jardineiro do Jardim Botânico explicou muitas coisas. O tratador dos bichos do Jardim Zoológico também pôde explicar muitas coisas. Os pais de Glorinha estavam satisfeitíssimos. Resolveram perguntar a Dona Domingas. Que prêmio eles deveriam dar à filha então? Ela respondeu que o prêmio já tinha sido dado há um tempo. E os pais ficaram confusos. É mesmo? Perguntaram-se. E sim, ela disse que o prêmio já havia sido dado. Os pais chegaram em casa intrigadíssimos com aquela questão. E Glorinha respondeu que de fato o prêmio ela já havia recebido há um tempo. A menina dizia que o prêmio era poder viver num mundo interessante. É, viver num mundo interessante. Será que os pais achavam pouco? Não, eles não achavam pouco. Tanto que nas próximas férias resolveram gastar toda a curiosidade. E saíram perguntando coisas muito simples, mas curiosas. Como é que as aranhas fazem suas teias? Por exemplo. E então, uma nova dúvida surgiu. Foram então perguntar novamente a Dona Domingas. O que fazer para quando a curiosidade acaba? E a Dona Domingas respondeu que é algo muito simples. É só plantar bananeira. Afinal de contas, quando isso acontece, é porque a curiosidade está lá no dedão do pé. A nossa história termina por aqui. Mas a gente se encontra em outra curiosidade, em outras histórias por aí. Seja muito curioso para aprender cada vez mais. Até logo! E aí, gostaram da história da Glorinha? E da Carola, vocês viram que bacana, não é verdade? Então, vamos só para retomar aqui. Qual foi o prêmio da Glorinha? E que é o prêmio que a Carola e vocês também terão. Qual que é o prêmio? O prêmio é de viver num mundo interessante. Sabe por quê? Porque nós vamos conhecer o mundo. Como que funcionam as coisas, os bichos, as plantas. Entender sobre tudo isso. Isso não é verdade? Mas então, prof, vamos começar a perguntar? Sabe por quê, prof? Porque perguntar é uma forma de vocês fazerem a nossa curiosidade e aprenderem, né? Isso mesmo. E vocês sabiam que foi assim que nasceu a ciência? Ciência? Você sabe o que é ciência? Você sabe o que é ciências, afinal? A ciência, gente, é uma forma de explicar o mundo em que vivemos. Como que funcionam as coisas, do que que são feitos, os materiais, os objetos. Quem são os seres vivos? As plantas, os animais, os seres vivos, os seres humanos, nós, o nosso corpo, como funciona. Os vírus, as bactérias, as vacinas e também onde nós estamos nessa imensidão do universo. O que existe além das estrelas? Vocês já se questionaram tudo isso? Então, a ciência é uma forma de explicar todas essas coisas. Nem sempre tem as respostas, mas ela sempre está buscando conhecer. O importante é perguntar e buscar essas respostas, mesmo que demore para encontrar. Prof, você sabia que tem ciência em praticamente tudo o que fazemos e nas coisas que temos? Você sabia disso? Você sabia? Olha só, por exemplo, na nossa casa tem ciência em todo lugar. Olha na cozinha lá. A gente tem o sabão, o detergente, a esponja, a gente tem o fogão, a água que vem da torneira, o gás, né, que faz o fogão do nosso fogão para cozinharmos, muita tecnologia. No banheiro tem também, sabia, prof? No banheiro nós temos os produtos de limpeza, temos que tomar cuidado, né? Temos o sabonete, o shampoo, o vaso sanitário, né? Com toda aquela tecnologia que faz com que a gente consiga manter tudo limpo. Tem muita ciência em tudo, em todos os lugares, né? Na nossa casa, muito bem. No quarto também tem. Também tem ciência no quarto? O colchão que usamos para nos deitar, o travesseiro, a cama que estamos dormindo é feita a partir da ciência. A parede foi construída por isso. A porta, tudo que a gente utiliza, tá lá. Na sala tem também, sabia? Também. O tapete, a televisão, o controle remoto, o sofá onde você está sentado, a cadeira, a cortina, o tecido feito do... O sofá feito de tecido, a cortina com o tecido, tudo isso. Porque a ciência começou a fazer perguntas, muitas perguntas, e foi encontrando soluções e respostas, né? Pronto. E é o mundo em que estamos estar rodeados. Sabia que até umas brincadeiras tem nos nossos brinquedos. É mesmo? Você já olhou para os seus brinquedos? Tem ciência lá. Nos materiais em que eles são feitos, a forma como nós brincamos com eles, os carrinhos, as bonecas, as brincadeiras também. Temos brincadeiras também. Preste atenção depois, observe um pouco os seus brinquedos e as brincadeiras que você vai encontrar ciências em tudo. Mas vocês já se perguntaram, como que nós sabemos de tudo isso, do que são feitas as coisas, o que existe? Isso tem algumas respostas já. Mas quem será, quem são essas pessoas que pesquisam e descobrem as coisas que nos explicam? Quem são essas pessoas? Quem são? Os cientistas, ou também pesquisadores. As pessoas buscam essas respostas. Os pesquisadores. Os cientistas. Você conhece alguma pessoa que é cientista? Que mora ali perto de você? Ou que você já ouviu falar? Ou então assim, como que você imagina que seja uma pessoa cientista? Você já pensou nisso? Nós trouxemos aqui algumas imagens de algumas pessoas que são cientistas. Veja se você conhece. Olha aqui essa, ó. Você já ouviu falar? No Albert Einstein? É um físico, um cientista muito conhecido, não é? E essa daqui, ó. A Marie Currie. Eu adoro. É a nossa primeira mulher que ganhou um prêmio Nobel da ciência. A primeira das cientistas conhecidas, não é? Mas não são brasileiros. Agora, essa daqui, vocês conhecem a Berta Lutz? É uma mulher super conhecida no meio da ciência. Ela foi botânica, estudou as plantas, estudou as pererecas. Vocês sabiam? Vamos assistir a um vídeo, uma animação, um desenho que conta um pouco da história da Berta Lutz? Vamos assistir? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você é desses que fica aflito se der de cara com uma perereca? Berta Lutz certamente não ficaria. Filha do médico-izólogo Adolfo Lutz, Berta nasceu em São Paulo em 1894 e, desde criança, demonstrava interesse por animais e plantas. Estudou na Inglaterra e na França, formando-se em Ciências Naturais. Com 24 anos, voltou ao Brasil e foi trabalhar no Museu Nacional. Lá, consolidou uma carreira de cientista, fato incomum para mulheres naquele tempo. Primeiro, se dedicou aos estudos de botânica e, mais tarde, de anfíbios. Berta identificou espécies novas de anfíbios, em particular, de pererecas. Ela descobriu que o coachar delas variava de uma espécie para outra. Seu livro sobre as pererecas brasileiras tornou-se uma referência para os estudos da área. Berta foi também uma das pioneiras do movimento feminista no Brasil. Lutou pelo voto feminino e pela emancipação da mulher. Berta Lutz abriu espaço para que outras mulheres pudessem seguir o caminho da ciência. Atualmente, há tantas mulheres quanto homens trabalhando com ciência no Brasil. Gostaram do vídeo? Bem legal, né? Prof, tem mais cientistas para a gente ver? Tem, sim. Cientistas brasileiros e cientistas também mulheres. Olhem aqui, vocês conhecem? Já ouviram falar dessa dupla maravilhosa que é a Jaqueline e a Esther? São elas que conseguiram sequenciar, descobriram qual que é o material genético do coronavírus. Duas brasileiras jovens maravilhosas. Cientistas, né? Cientistas, doutoras. Vocês sabiam também que não é só nessa área da medicina ou da biologia que tem cientistas? Vocês sabiam também que historiadores também são cientistas? Olhem aqui essa, a Aline Rochedo é uma historiadora e escritora que mora no Rio de Janeiro. Ela também é uma cientista. Você sabia disso? E também, olhem aqui, essa é a Priscila Gama. Ela é uma cientista, só que da área de arquitetura e urbanismo. E ela mora em Minas Gerais. Olhem aqui essa, a Rosalie Lopes. Ela é astrônoma e vulcanóloga. E ela é do Rio de Janeiro e também mora nos Estados Unidos pesquisando sobre astronomia. Estrônoma e vulcanóloga. Vocês estão vendo quantas mulheres aí que são cientistas? E também, vocês sabiam que a matemática também é uma ciência? Olhem aqui, a Carolina Araújo é uma cientista da área de geometria, que é uma parte da matemática, que também é uma ciência. E aqui, olha só, vou mostrar para vocês o matemático Arthur Avila. Ele é um super cientista que ganhou até um prêmio super famoso ali da área da matemática. Então, gente, vocês veem que os cientistas são muitas, de muitas áreas. São muitas possibilidades, né? Isso mesmo. E essa aqui, olha, a última que eu vou mostrar agora é a Isadora Gregolin. E ela é uma linguista. Sabe o que é linguista? Isso. Ela trabalha com a língua portuguesa. Ela também é uma cientista que trabalha com a linguagem, né? Estuda a nossa língua, né? Estuda a nossa língua. Mas vocês podem se perguntar, em Curitiba, tem cientista? Tem, né? Tem cientista aqui? E ótimos, né? Olha só, existem alguns jovens cientistas aqui, que são o Rodrigo Feitosa, que ele trabalha com insetos, ele é da zoologia, muito bacana o trabalho dele. E o André Padial, ele trabalha com plantas, ele é da botânica, que também é uma outra área das ciências. E aqui, olha só, o professor Francisco, ele é um químico. Ele agora inventou um repelente para o mosquito da dengue. Olha só, que importante. Então, gente, vocês veem que os cientistas são muito importantes, não é? E aqui, gente, a Camila Silveira é uma química também. E ela fez um videozinho pra nós, pra contar um pouquinho sobre o trabalho dela. Vamos ouvir o que a professora Camila tem a dizer pra nós? Oi, pessoal, o meu nome é Camila Silveira, eu sou professora de química na Universidade Federal do Paraná e também sou cientista da química. Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês sobre o que a gente faz na área da química. Então, a gente se interessa por pesquisar, por estudar do que são feitas as coisas, a constituição dos materiais que compõem a nossa vida, que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano. A gente também pesquisa novos materiais nos nossos laboratórios, pra que a gente futuramente possa ter outros objetos a partir dessas nossas pesquisas. E eu também, na química, tenho trabalhado, tenho pesquisado como que as pessoas aprendem química e também como que as professoras e os professores ensinam química e como é que a gente pode melhorar o processo de ensino e de aprendizagem dessa disciplina que a gente estuda na escola, em ciências, e também como uma mulher da química, eu tenho pesquisado a história de outras mulheres cientistas pra que a gente possa conversar sobre essas mulheres nas escolas e as pessoas possam entender a contribuição e o papel do que elas desenvolveram no campo da ciência. Eu quero falar pra vocês que eu sempre fui uma menina muito curiosa, uma menina que fazia muitas perguntas, que queria sempre entender como é que as coisas eram feitas, gostava de estudar bastante e eu acredito que essas são características muito importantes pra quem futuramente quer ser cientista. Então, se você é uma pessoa que é curiosa, que gosta de fazer perguntas, que fica buscando respostas pras suas perguntas e que gosta de estudar, um dia você será também cientista. Que legal, né? Pra você, Camila, foi muito querida. E você viu que ela deu uma dica sobre o que é preciso pra ser cientista? É verdade. Olha lá, ó. Lembra que ela disse assim que pra ser um cientista, uma cientista, a gente precisa em primeiro lugar ser muito curioso, muito curiosa, perguntar as coisas, fazer perguntas, questionar, observar a natureza, estar atento às necessidades, não é? Vocês estão vendo agora a questão da vacina? Surgiu da necessidade quando chegou a pandemia. Então, os cientistas se mobilizaram pra produção da vacina. Também, gente, sempre é importante levantar hipóteses. Ah, eu acho que isso aconteceu por causa disso. Eu acredito que seja isso. Eu considero isso. Levantar hipóteses. Tentar encontrar as soluções, né? Pesquisar e estudar muito. Não pode parar. Não pode parar de estudar. E qualquer coisa, né? Sim. E investigar, não é? Então, vocês entenderam aí? Você quer ser cientista? Ah, então nós vamos dar agora a tarefinha. Já temos uma tarefa. A tarefa número 1 da aula 1. Se você fosse uma pessoa cientista, o que você pesquisaria? O que você acha que ainda é necessário trazer a resposta? O que você inventaria pra melhorar a vida das pessoas? Então, eu quero que você pense ali um pouquinho. Faça um desenho. Se você conseguir escrever algumas palavras, algumas frases, também você pode escrever. Tá certo? Então, fica essa tarefa aí pra vocês. Vou dar um tempinho pra você copiar a tarefa, tá? Tchau, tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.